Um homem foi morto com golpes de faca numa distribuidora de bebidas. A Camila está acompanhando esse caso, vai trazer agora as informações. Olha aí, no meio da rua, mais uma confusão que a gente assiste no meio da rua, infelizmente. Camila, bom dia. Oi, Eloários, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa sexta-feira aqui no Balanço Geral. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 31 de outubro. A novidade que a gente traz é que os participantes, os autores desse crime covarde, foram presos. Três pessoas, três homens presos. A gente tem as imagens do circuito de segurança dessa distribuidora que fica no bairro São Francisco, aqui em Goiânia. Essas imagens capturaram o exato momento em que isso tudo aconteceu. São imagens bastante fortes. A gente nubla também, né, Eloários, pra gente não passar isso tudo para o telespectador. E foi uma briga fútil, foi motivo fútil. O João Paulo Mendes, que é o delegado que está frente às investigações, vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a prisão desses autores e também sobre essa motivação. O que um dos autores revela, né, que foi uma briga ali que aconteceu um pouco antes, doutor. Explica pra gente, boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, Eloários. Exatamente. O que aconteceu ali foi uma discussão por conta de uma banalidade. O Tiago, que é a vítima, ele tava ingerindo bebidas alcoólicas nessa distribuidora ali na região de São Francisco. Quando então o Leonardo chega pra comprar bebidas alcoólicas também. Uma brincadeira, uma banalidade que o Tiago, que não conhecia o Leonardo, fez. A vítima soltou uma brincadeirinha, uma piada com o Leonardo, ele não gostou. Iniciou-se ali uma discussão que foi apaziguada pelas pessoas que estavam no local. O Leonardo vai embora e retorna 20 minutos depois. Já imbuído de má intenção, porque dessa vez ele para o carro numa rua mais afastada, volta com outra vestimenta e acompanhado de outros dois indivíduos que também foram presos. Que é o Davi e o Edilson. E eles ficam ali na distribuidora já meio que cercando a vítima, que é o Tiago. Quando em dado momento, novamente o Leonardo discute com o Tiago. E aí o Leonardo já saca uma faca da cintura. O Davi já puxa um objeto, uma garrafa de vidro. E eles atacam ali o Tiago com socos, chutes e com facadas. Desferiram cinco golpes de faca na vítima, que caiu no chão. Quando ela cai no chão, ela ainda sofre alguns chutes. E aí esses três empreendem fuga na sequência. E segundo a apurada, o crime cometido por uma banalidade. O suspeito e a vítima não se conheciam. E por conta de uma brincadeira ali na distribuidora, que a vítima fez com o investigado, ele apelou, achou ruim, levou para o lado pessoal. E acabou ali retornando, já com outra vestimenta e acompanhado desses outros dois indivíduos. Que é o Edilson e o Davi. E acabaram cerceando a vida da vítima. Esses autores, esses três, ninguém tinha passagem pela polícia? Não. São os investigados, eles são de outros estados, de outras unidades federativas. Do Maranhão, do Pará e da Bahia. Mas nenhum deles, em consultas realizadas tanto nos sistemas estaduais, quanto junto aos sistemas dessas outras unidades federativas, nenhum deles possuem registros criminais. O que denota que, de fato, foi uma banalidade, uma briga ali por conta de uma bobeira, uma brincadeira, um mal-entendido, que acabou culminando aí nesse crime trágico, né? Que cerceu a vida do Tiago, que era um pai de família, né? Casado, tinha duas filhas. Agora, no depoimento, ele falou o que que causou tanta revolta, assim, para tirar a vida de uma pessoa desse jeito, né? Se ele não conhecia, não tinha uma rixa antes. As imagens são muito fortes, a gente assiste, né? E vê a violência, a raiva que ele estava. Ele falou por que que ele ficou daquele jeito? Ou ele fala também em arrependimento, que foi uma coisa de momento? É, a gente fez uma entrevista informal com ele, tendo em vista que o interrogatório formal dele ainda não foi realizado. Nessa conversa informal, ele se mostrou bastante arrespendido de ter cometido esse crime. Diz que foi uma questão de momento, que ali já tinha bebido, ingerido bebidas alcoólicas, ficou muito nervoso com essa brincadeira, se sentiu desrespeitado ali, e no momento de fúria, no ato de ímpeto, ele acabou ali cometendo esse crime em face de Tiago e cerceando a vida desse outro homem. Até que ele não estava com a faca no momento da briga e foi em casa buscar o objeto utilizado no crime, né? Exatamente. A dinâmica desse delito denota uma certa premeditação, porque tem o primeiro em tráfico, que é por volta das 4 horas da manhã, da madrugada da segunda-feira. Ele vai em casa, troca de roupa, as vestimentas do cometimento do crime são diferentes da vestimenta da primeira discussão. Então ele trocou de roupa, se muniu com a faca, parou o carro num local mais distante, não de frente à distribuidora, como ele houvera feito da primeira vez que ele chegou ao local, e já vê acompanhado desses outros dois indivíduos, que é o Edson e o Davi. Eles fazem uma espécie de meia-lua, já cercando a vítima, que parece nem perceber que ela estava entretida ali conversando. E quando inicia a discussão, de novo, aí eles já partem pra cima e acabam ali cometendo esse crime brutal. Cinco golpes de faca que atingiram a vítima e causaram sua morte. Agora eles respondem pelo quê? Qual que é o crime, delegado? Inicialmente, eles vão responder por homicídio triplamente qualificado. Qualificado pela motivação fútil, que é uma discussão, uma brincadeira, uma banalidade. Pelo meio cruel, tendo em conta que eles atacaram a vítima ali e causaram um sofrimento excessivo. E pelo recurso que dificulte a defesa da vítima. Tendo em conta que eles cercaram ali a vítima, já voltaram imbuídos de má intenção. E a vítima teve a sua chance de defesa diminuída. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O Loares, o Tiago, a vítima de 38 anos, deixa uma esposa e duas filhas pequenas. Volto com você. Obrigado, Camila. Infelizmente, a banalização da violência. Infelizmente, a banalização da violência.